O que é o Evaldo Alisson da Rádio Vozão? O que é o Evaldo Alisson da Rádio Vozão? Você também está nesse hall de jogadores que marcaram dois. Eu queria que você avaliasse essa situação de vários jogadores estarem contribuindo para as vitórias, para os resultados positivos do Ceará na atual edição da Série A. E se fica na sua cabeça aquela sensação de poder ter feito mais gols, de, poxa, poderia ter feito mais um ou dois gols até aqui. Claro que você ainda vai ter muito tempo para fazer durante essa Série A. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos. É importante, né? Todos os atletas estão ajudando dentro de campo quando entram. Estão todos, às vezes, não sendo titular, mas entrando ao decorrer das partidas. Está mostrando ao professor que está ali, que está ajudando a equipe. E eu sempre busco também, como centroavante, estar marcando gols, podendo ajudar a equipe. Não sempre fazendo gol, mas dando assistência, ajudando ali, buscando na marcação. Nosso time é um time que marca muito, também sai numa transição muito rápida. Então, a gente faz de tudo para estar ajudando a equipe fazendo gols. Cleber, antes desse gol que você marcou no Clássico Rei, você estava sete jogos sem marcar gols. Mas eu não vou focar aqui no lado negativo, não. Você lembra contra quem você tinha marcado gol antes? Contra o Fortaleza, né? No Clássico Rei. Eu vi que você lembra, né? Eu fiquei avaliando aqui, a gente sempre quando vai fazer as perguntas, monta aqui uma pauta, né? E eu fiquei avaliando algumas coisas históricas, né? Você marcou esse gol contra o Fortaleza, foi o segundo dos seus cinco na temporada, quer dizer, dois gols contra o Fortaleza dos seus cinco na temporada. Aquele na Copa do Brasil e esse. E ano passado você também marcou no Clássico Rei. E pelo Barbária você também marcou gol contra o Fortaleza, né? Você já marcou quatro gols contra o Fortaleza do ano passado para cá. E eu ouvi três atletas históricos do Ceará. Um deles eu era garoto e ouvi mesmo no rádio, né? Que era o Hélio. Ele era chamado de Hélio Carrasco, porque ele fazia muitos gols no Fortaleza. E eu ouvi dele dizer que era mais importante fazer gol no Clássico Rei do que em qualquer outra partida da carreira dele. Depois veio o Sérgio Alves, que também era chamado de Carrasco. Esse muito mais. Ele era o cara que mais marcou gols em Clássico Rei em toda a história do futebol cearense. E ele dizia que marcar gol no Clássico Rei era a melhor coisa que tinha. Ele podia passar o ano todo sem marcar. Ele marcava muitos gols. Ele foi artilheiro de Campeonato Brasileiro Série B. Mas ele dizia isso. E depois veio o Motton, centroavante que o Ceará teve há pouco tempo. E ele também dizia a mesma coisa. Marcar gol no Clássico Rei é mais importante do que qualquer outro gol que eu possa marcar dentro da minha carreira. Eu te pergunto, essa questão de você marcar tantos gols no Clássico, tantos gols contra o Fortaleza, ela é algo que simplesmente acontece ou não? Você sabe, você entende, você também, como esses outros três, avalia que marcar no Clássico Rei é mais importante. Marca muito mais a história do jogador. Ah, sem dúvidas. O que é importante marcar no Clássico Rei é importantíssimo. É um campeonato à parte, a gente encara sempre assim. É um jogo histórico, com muita rivalidade. Então, a gente entra com muita gana de vencer. Não que a gente não tenha gana nos outros jogos, mas a gente encara com muita seriedade também por tudo que existe no estado. Então, é muito importante estar sempre marcando contra o rival. Eu sempre quero estar dentro de campo, ajudando meus companheiros e marcando gols. Boa tarde, Bruno, eu, Danilo e ao Kleber. Boa tarde também ao torcedor alvinegro. Kleber, o Ceará vai enfrentar a equipe do Atlético Uniense no domingo. E o Atlético Uniense se jogou na semana, precisamente ontem, empatou com o Atlético Paranaense e avançou de fase na Copa do Brasil. Como é que é enfrentar a equipe... O Atlético Uniense ficou, perdão, exatamente. O Atlético Paranaense que avançou. Como é que é enfrentar a equipe que vem de uma eliminação, e lógico que é sempre na próxima partida esquecer tudo isso e tentar a vitória. É lógico que o Ceará vai jogar dentro de casa, vai ser a partida também difícil para o Atlético Uniense, mas é como se preparar para enfrentar a equipe que vem de uma eliminação. É um time que a gente sabe que é uma equipe que briga muito, né? É uma equipe que a gente jogou ano passado, a gente viu que foi difícil vencer eles. Então, a gente entrar, fazer tudo o que o professor pediu durante a semana aí, aproveitar aqueles tão desgastados, né? Que jogou o jogo ontem, tão com mental pesado que foram eliminados. Aproveitar a semana de descanso também da gente, que a gente teve, para poder chegar no domingo e a gente sair com esses três pontos. Cleber, você teve a oportunidade de jogar o Campeonato Brasileiro na temporada passada, está tendo na atual, e até já comentou sobre a sua evolução, sobre o que você evoluiu de uma temporada para a outra. Mas eu faço essa pergunta em relação ao time do Ceará, o todo do Ceará. O que você enxerga como melhoria da temporada passada para cá, que possibilita o Ceará fazer essa boa campanha nessas 14 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro? O Ceará é sétimo colocado, tem 10 jogos de invencibilidade e já conquistou 22 pontos. Ah, como você falou, né? Esses 10 jogos de invencibilidade representam muita coisa, né? Para a gente, né? Para o elenco. Do ano passado para cá, eu acho que a gente melhorou muito na atenção. Alguns jogos que a gente sabia que não dava para ganhar, a gente empatava e a gente não perdia, né? Os jogos. Então, esse ano a gente está mais atento, está mais ligado nesses detalhes para poder sempre estar somando pontos durante a competição, que é sempre importante. Cleber, esse mesmo Atlético Goianiense que o companheiro falou, foi eliminado na Copa do Brasil, mas a gente viu a partida. Aliás, eu assisti as duas partidas, nessa última principalmente, é um time que não se entrega, né? É um time que perdia o jogo por 2x1, empatou já no final da partida, foi para cima do seu adversário e não é só na Copa do Brasil e não foi só nesse confronto que a gente viu o Atlético Goianiense jogar assim. É uma equipe que não se entrega em partida nenhuma, em momento nenhum, seja qual for o resultado dele ou do adversário, positivo para ele ou positivo para o adversário, ele não se entrega. Como é que você observa enfrentar um adversário assim, ao mesmo tempo, eu queria que você observasse a importância de ser jogando em casa, conseguir uma vitória, ou seja, esse resultado que eu acredito que em casa vocês não pensam em que apenas um empate seja interessante. Por outro lado, enfrenta um adversário que não se entrega em nenhum momento, né? São ingredientes para um jogo legal, né? Como é que você avalia aí o que será preciso fazer no jogo para conseguir esse seu intento que certamente vocês querem vencer? É um time que vai vir para querer somar pontos, né? Eu acho que é um time que não vai vir para ficar atrás defensivamente, vai vir para tentar a vitória. Então, a gente tem que entrar muito ligado nessa partida, fazer tudo que o professor passou durante a semana, que a gente estudou, para poder a gente sair com mais uma vitória, segunda vitória consecutiva, e continuar somando pontos. A questão do gol é uma coisa que às vezes engrena, né? Você marcou gol na última partida, quando o cara marca um segundo, um terceiro, as coisas às vezes engrenam e você consegue uma sequência de gols. É isso que você intenta? Você tem essa vontade? E o quanto ela é importante? Ah, com certeza. Engrenar, né? Como o meu empresário fala, né? Abriu a porteira. Então, a gente tem que sempre estar pensando no outro jogo, em estar marcando novamente. E esse meu pensamento para domingo, é estar ajudando meus companheiros marcando o gol, que é o que eu mais sei fazer. Então, vamos para cima, que vai dar tudo certo. Cleber, hoje o artilheiro da Série A tem sete gols marcados, um dos, porque outros jogadores também já marcaram sete, mas o Gilberto, jogador da equipe do Bahia, tem sete gols marcados, um time nordestino, e da sua terra, né? Você é baiano. Eu queria saber de você, como é que você pensa nessa questão da disputa pela artilharia do Campeonato Brasileiro? Atualmente, você tem dois gols, a diferença é de cinco. Você entende que ainda pode brigar por essa artilharia? Eu queria também que você respondesse o que significa barril dobrado. Ah, sem dúvidas. Eu acho que tem, sim, possibilidades. Nosso time está em um acrescente muito grande. Então, as oportunidades que tiver no jogo, eu aproveitar todas elas. E com certeza vou conseguir igualar essa marca do Gilberto, que está com sete gols. Ou mesmo passar, né? Barril dobrado é... O pessoal chama lá de um cara que é para frente, né? Que é um cara destemido. Então, quando eu falo que o cara quer dar barril dobrado, é o dobro, né? Então, é isso. Ah, bacana. Ainda continuando nesse assunto, gols, Kleber. Você tem cinco atualmente na temporada pelo Ceará. Em 2020, você fez 13, oito pelo Ceará, sete pelo Barbalha. Tem um número que você pretende alcançar nessa temporada 2021? Ah, sim. Eu pretendo passar, né? Essa meta do ano passado. Está sempre marcando gols. É importante para qualquer atacante. Então, vou para dentro de campo. Está pensando, focado sempre em marcar gols. Kleber, daqui a pouquinho, às três horas, tem o Clássico Rei no Aspirantes. E dos jogadores que foram relacionados, oito são jogadores que trabalham diariamente com a equipe profissional, né? Sete deles são titulares. E dois deles resolveram, não que estão hoje no Aspirantes, mas dois da base ajudaram a resolver o Clássico no domingo. O que falar dessa base do Ceará, desses jogadores que trabalham com vocês diariamente, né? E se eles são, como você falou, o barril dobrado? Ah, com certeza. Os caras são um barril dobrado mesmo. Ano passado foram campeão do Aspirantes. A base vem forte, alguns jogadores vêm trabalhando com a gente. A gente vê o potencial deles. A gente sabe que, se eles for ter oportunidade no profissional, eles vão representar muito bem. Estão representando, né? Então, esse Clássico aí vai ser importante, né? Do Aspirantes. Se eles ganhar, eles vão classificar. Então, a base vem forte, né? Vem trabalhando firme com a gente aí. Cleber, o professor Guto Ferreira, não que vocês, vocês, na verdade, jogadores, foram uma parte também muito importante no Clássico. Mas a estratégia que o Guto Ferreira e sua comissão técnica, junto com vocês, tiveram para esse Clássico, realmente também foi fundamental para a vitória do Ceará. E você foi uma das peças que eu acredito que foi para essa estratégia. Porque o Guto tira o Kelvin, autor do gol de empate, coloca logo você ali no segundo tempo. E você faz o segundo gol do Ceará. O que falar do professor Guto Ferreira, dessas estratégias do Guto, que tem vários trabalhos à frente do Ceará e, inclusive, está conquistando a marca que ele já tinha conquistado no ano passado, que é a melhor campanha. E o Ceará está aí, fazendo a sua melhor campanha nesse início de Brasileirão. Falar do professor é fácil, né? Só mostrar os números que ele vem fazendo aí desde o ano passado, né? Então, para esse Clássico, ele estudou muito, estudou muito e levou a melhor equipe, né? Para dentro de campo. E pensando também no segundo, o jogo é 90 minutos. Entendeu? Então, a gente se preparou bem durante a semana e fez o melhor jogo e saímos com a vitória. Kleber, há uma discussão que está se abrindo aí no país, que é sobre volta da torcida no estádio, né? O Flamengo conseguiu eliminar no STJD, a CBF vai tentar fazer a cassação dessa eliminar. E eu queria saber de você, mas a questão do jogador mesmo. Você é acostumado a jogar, né? Com aquele público vibrando, torcendo ali. e o quanto era importante a volta desse público? Eu não estou dizendo agora. Pode ser que a decisão venha para daqui a seis meses, pode ser que a decisão venha para daqui a um ano, ou pode ser que a decisão venha até o final do Campeonato Brasileiro. Mas, para o jogador, o quanto é importante isso e se você acha realmente seguro a volta da torcida? Ah, eu acho muito importante, né? Que, depois que esteja todos vacinados, né? público, jogadores, a volta da torcida para estar apoiando, ser mais um dentro de campo ali com a gente. Vai nos ajudar muito. E espero que regularize logo tudo para poder a gente sentir essa emoção novamente. Eu mesmo ainda não tive o prazer de ter jogado com a torcida. Então, estou ansioso que chegue logo esse momento. ali, né? Você fez três gols em Clássicos Rei. O último foi o da vitória, né? Você imagina ali como é que seria correr para a torcida? Nossa senhora, imagina. Pois é, correu para ele. É, ele é barril também, né? Barril dobrado. Ah, está certo. Kleber, a sua temporada, dentro do que você vinha se determinando desde o início, ela está dentro do que você, digamos assim, avaliou, determinou, daquilo que você programou e mesmo estando, obviamente, o cara sempre quer um pouco mais, né? Nós somos profissionais, cada um numa área e a gente sempre acha que o que mais dá para fazer, dá para melhorar e aí eu queria que você me dissesse isso, se ela está dentro do que você se determinou e o que que você foca? Não, nisso eu quero melhorar. Ah, nisso eu ainda vou melhorar. com certeza, a gente sempre pensa em estar sempre evoluindo e eu trabalho sempre para estar evoluindo, independente de estar fazendo gols, estar em momento bom, eu sempre estou procurando me melhorar e eu tive um tempo aí meio parado, Peguei Covid, estava vindo em uma sequência boa, fiz gol no primeiro jogo do brasileiro, já no jogo do clássico, na Copa do Brasil fiz gol também e tive essa parada por causa do Covid, quando voltei acabei sendo expulso também, então me atrapalhou um pouco nessa minha trajetória, mas estou procurando sempre trabalhar para evoluir dentro dos treinamentos para poder estar ajudando o Ceará sempre nas competições. Kleber, a gente está falando aqui muito de barril dobrado, mas é porque a gente escutou essa expressão de você nos bastidores do Ceará, que foi lançado ontem, o torcedor que não tinha acompanhado, não tinha visto os bastidores, não está entendendo, mas foi nos bastidores que a gente acompanhou a sua declaração de barril dobrado. E você, a câmera focou bem em você e todos os jogadores foram abraçar você, inclusive antes da partida e depois da partida, todos os jogadores mostrando muita união, isso é diário, Kleber, isso acontece todos os dias, realmente a união, um querendo o melhor do outro, um dizendo que o outro realmente pode entregar, que é o melhor, por exemplo, o preparador físico disse que o Bruno Pacheco é o melhor lateral esquerdo, disse que o Pedro Narese joga demais, e você entrando também ajudando, definindo, realmente essa união existe todos os dias aqui nos treinamentos e nos jogos? Ah, com certeza, começa aqui, nos treinamentos, essa união aí do grupo junto com a comissão técnica, diretoria, está todo mundo unido num propósito só, e isso reflete dentro de campo, já a décima partida sem perder, a gente vem somando pontos, e isso está se refletindo lá dentro, isso aí só mostra a força do grupo, até o pessoal da base, até o mais experiente, que a gente está procurando sempre estar fazendo o melhor para o Ceará. Kleber, eu sei que já passou quase uma semana do Clássico Rei, mas ainda repercute pela vitória, eu queria focar na preparação pré-clássico, pelo que o Guto trabalhou com vocês durante toda a semana passada, foi uma surpresa para você não começar a partida, não ser titular contra o Fortaleza domingo passado? Ele já, já veio com a ideia durante a semana, já que ele estudou para o Clássico, e não foi surpresa de última hora, durante a semana ele já trabalhou com a equipe, que seria titular, e durante, eu sempre trabalho para poder estar jogando, então eu estava preparado, se o professor precisasse de mim, eu estaria ali para entrar, para dar o meu melhor, nem que fosse cinco minutos de jogo, então acabei entrando no intervalo e pude ajudar com o gol. Cleber, com as cinco substituições que estão vigentes, tem 12 no banco, entra uma boa parte de jogadores no banco, essa questão de ser titular, ela, óbvio que é sempre importante, o cara sempre quer ser, mas ela passou a não ser assim uma certeza, ou quase certeza, que você não vai jogar, que antes entravam dois, depois três, e agora já são cinco, tem 12, tudo bem, o banco está ali, tem mais gente no banco do que no campo, mas entram cinco jogadores, como é que você vê essa questão de ser titular, ser uma opção, como é que você entende isso? Óbvio que vocês atletas são subordinados, tem que definir ali, é o técnico, é o Guto Ferreira, ele não pede sua permissão para descalar como titular, então ele não pode pedir sua permissão para ficar no banco, mas como é que você entende essa questão de titular, ou um atleta que sempre entra nas partidas, como é que você vê isso, e se ser titular ainda é tão importante? Ah, sem dúvida, ser titular é importantíssimo, a gente jogador, todo mundo quer estar dentro de campo, quer iniciar jogando, mas eu creio que todo jogador tem que estar preparado, para poder, mesmo que não seja titular, se entrar, dar o seu melhor, para poder ajudar o clube, que é o mais importante, então, iniciar sendo titular, é importante sim, mas também tem que estar ligado para que se entre dentro da partida, para poder fazer a diferença. Kleber, o clube está promovendo algumas alterações, adaptações, aqui na estrutura de Carlos de Alencar Pinto, para quem sabe, receber alguns jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, para você como um cara que já está no Ceará há mais de um ano, quase dois anos de Ceará Esporte em Clube, como é que você avalia essa possibilidade de que aqui no Vovosão tenha jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro? Eu acho importante sim, se o campo estiver favorável, tudo certo, para a gente poder atuar, em volta, ao redor, pode colocar o jogo que a gente vai jogar, porque o Castelão estava em um momento muito complicado, o campo estava muito difícil de se jogar, então, se tiver todo mundo, o clube estiver preparado para receber os jogos, a gente vai entrar dentro de campo, sim. Cleber, na minha última pergunta eu falei a respeito da tática, da estratégia que o Ceará teve no último clássico, e você falou também de todo o staff do Ceará que ajuda nisso, qual o setor de análise de desempenho, quais são os setores que realmente eles ajudam ao jogador, à comissão técnica a analisar o próximo adversário, inclusive, o Atlético-Guaniense, o análise de desempenho, passa algum dados para vocês, para a comissão técnica, para ajudar na análise desses adversários? Ah, com certeza, toda semana, o Alcino, o Arthur, eles passam as análises dos jogos dos adversários, a gente estuda o time adversário, e isso é muito importante, saber as estratégias do nosso rival, então, a gente vai mais preparado, para o jogo. Clebão, muito obrigado pela participação aqui na coletiva, amanhã, nessa cadeira, senta o Jorge Macedo, executivo de futebol, credenciamento para imprensa, já aberto desde ontem. Bom treino para você, Clebão, boa tarde. Valeu, eu que agradeço. Barril? abraço, dobrado. Boa. Boa. Boa! 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 Boa!